Banda Forró Resgate A pressão do forró gospel A pressão do forró gospel Compartilha tudo, divulga tudo o que tiver lá E também se inscreve no nosso canal no Youtube Forró Resgate E vai atualizando tudo o que Deus tem dado pra nós Um forte abraço Fica ligadinho aí que vem novidade Um beijo e fica com Deus